Você sabia que a colonoscopia é um exame essencial para o diagnóstico e o tratamento de algumas doenças intestinais? Hoje eu vou falar sobre algumas possíveis complicações, algo que pode dar de errado no que diz respeito à realização do exame de colonoscopia e também no procedimento de sedação. O meu objetivo aqui no canal é que você sempre fique bem informado sobre as condições relacionadas à sua saúde. Por isto, assista o vídeo até o final. Bora começar! O que pode dar errado? Com o avanço das fibras ópticas na medicina, a videocolonoscopia tornou-se uma ferramenta valiosa para a observação detalhada do aparelho digestivo. Ela permite a visualização direta da mucosa colônica e, frequentemente, do hílio terminal, sendo um método superior a outros exames por proporcionar uma análise mais completa em tempo único. Importância da colonoscopia A colonoscopia é um método diagnóstico e terapêutico que permite examinar e tratar o reto, cólon e hílio distal. É recomendada no rastreamento de câncer coloretal, por ser um método seguro e eficaz na redução da mortalidade associada a esta doença. Mesmo quando realizada em condições ideais, a colonoscopia é um exame que pode apresentar complicações que variam de leve desconforto até casos mais graves, embora estes sejam raros. Complicações relacionadas ao remédios de sedação Durante a colonoscopia, é comum o uso de sedativos e analgésicos para proporcionar conforto ao paciente. No estudo referenciado na área de descrição, que acompanhou 90 pacientes, foram utilizadas doses médias de 2,95mg de midazolam e 29,5mg de meperidina. Embora eficazes, essas drogas podem causar em casos pontuais algumas reações, mas fique tranquilo, a equipe médica deve estar preparada para lidar com elas. Reações locais As reações locais, como flebites, inflamação nas veias, no local da injeção de diazepínicos e prurido, coceira, devido à meperidina, são raras e tratáveis. Reações sistêmicas As reações sistêmicas, aquelas que acontecem no corpo todo, embora mais significativas, são monitoradas de perto para garantir a sua segurança. Elas podem incluir hipoventilação, diminuição da respiração, facilmente corrigida. Hipertensão e hipotensão Alterações na pressão arterial, que são monitoradas e tratadas conforme necessário. Hipóxia Baixa saturação de oxigênio no sangue, corrigida prontamente pela equipe médica. Taquicardia e bradicardia Alterações na frequência cardíaca, também monitoradas e gerenciadas durante o exame. Monitoramento e segurança Para garantir a segurança do paciente, a pressão arterial, a saturação de oxigênio e a frequência cardíaca, são monitoradas constantemente durante e após o exame. Equipamentos de monitoramento, como oximetria de pulso, são utilizados para garantir que tudo ocorra bem. Complicações comuns e como são gerenciadas A realização da colonoscopia pode acarretar complicações decorrentes do preparo intestinal, da sedação e dos procedimentos diagnósticos e ou terapêuticos. Esses eventos são relativamente comuns, mas possuem uma taxa de agravamento em torno de 1% e, em geral, são transitórios e subnotificados. Complicações menores As complicações menores incluem dor abdominal, flatulência, os famosos PUNs após colonoscopias, náuseas e sangramento intestinal discreto e sem repercussão grave. Essas complicações são mais frequentes e, muitas vezes, levam os pacientes a procurar unidades de pronto atendimento. Em geral, esses sintomas são leves e autolimitados e a maioria dos pacientes recebe alta após a consulta médica. Complicações graves As complicações graves são menos frequentes, ou seja, rara, e incluem perfuração, hemorragia digestiva baixa e obstrução intestinal. A perfuração do cólon, por exemplo, pode ocorrer devido à polipectomia, remoção de pólipos ou trauma direto contra a parede do órgão. No estudo realizado no Hospital Albert Einstein, e que também está disponível na área de descrição, pois ajudou em nossa pesquisa, a taxa de perfuração foi de apenas 0,033%, o que pressupõe a segurança do procedimento quando realizado por profissionais experientes. A hemorragia digestiva baixa é outra complicação grave, mas rara, associada principalmente a procedimentos como polipectomia e biópsias. No estudo mencionado, a incidência de hemorragia foi de 0,0044%, e os casos foram tratados com sucesso, geralmente com a internação hospitalar para observação e manejo adequado. Risco de infecção O risco de infecção após uma colonoscopia é baixo, mas pode ocorrer devido à translocação de micro-organismos da luz intestinal para a corrente sanguínea, resultando em bacteremia. Estudos demonstraram que a incidência de bacteremia durante a colonoscopia é de 2% a 4%, mas o risco de infecção significativa decorrente disso é ainda menor. Dados de estudos recentes Um estudo realizado com 8.968 pacientes no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, revelou que apenas 1,06% dos pacientes retornaram com queixas relacionadas ao procedimento dentro de 30 dias após a colonoscopia. As complicações menores, como dor abdominal inespecífica e distensão, foram as mais frequentes, 0,49%, e a maioria dos pacientes recebeu alta após consulta na unidade de pronto atendimento, UPA. Complicações graves, como perfuração, hemorragia digestiva baixa e obstrução intestinal, foram raras e geralmente resolvidas com internação hospitalar. Conversando com seu médico Se você tiver dúvidas ou preocupações sobre a colonoscopia, não hesite em conversar com o seu médico. Ele está lá para esclarecer qualquer dúvida e garantir que você se sinta seguro e confortável com o procedimento. É fundamental que você esteja bem informado e confiante antes de realizar o exame. Dicas para se sentir mais tranquilo Muitas pessoas que já passaram pela colonoscopia comentam que se sentiram mais seguras após assistir ao nosso vídeo detalhado sobre o passo a passo do exame, desde o preparo até a realização. Recomendamos que você também assista a esse vídeo. O link para acessá-lo está na área de comentários deste vídeo. Lá você encontrará relatos de outras pessoas que fizeram o exame, o que pode ajudar a reduzir suas preocupações e aumentar sua confiança. A colonoscopia é um procedimento importante quando bem indicado e serve para a detecção e tratamento de doenças coloretais. E é normal sentir algum receio antes de realizá-la. Saber que complicações são raras e que a equipe médica está preparada para monitorar e tratar qualquer eventualidade pode ajudar a aliviar essa ansiedade. Lembre-se de manter uma boa comunicação com seu médico e de assistir ao nosso outro vídeo explicativo para se preparar melhor. Lembre-se de realizar sua inscrição no canal, deixar o like e clicar também em Seja Membro para se tornar patrocinador do canal. As referências utilizadas para a produção deste conteúdo estão na área de descrição. Forte abraço e até o próximo vídeo!